Música Mais uma vez a Prefeitura de Cuiabá alterou as regras para funcionamento do comércio. Agora, lojas podem funcionar todos os dias. Bares e restaurantes também são alcançados com o anúncio do novo decreto. Os locais passam a funcionar de segunda a domingo, inclusive feriados, das 11 horas da manhã à meia-noite. O toque de recolher permanece até o dia 31 de outubro. Ninguém pode circular entre 1 e 5 da manhã, exceto profissionais que trabalhem em serviços essenciais ou pessoas comuns em caso de emergência. A nova alteração considera a queda do número de casos do coronavírus menor ocupação de leitos e óbitos. Mesmo com a nova mudança, é importante que ao sair de casa para ir ao comércio ou curtir o tempo de lazer com amigos e familiares, as medidas de biossegurança continuem a ser respeitadas. Eu penso que já existe informação suficiente para todos nós decidirmos o que é risco e o que não é risco. Ainda estamos dentro de um cenário de pandemia, todavia os números indicam que nós estamos também em um nível muito baixo de contaminação. E por isso não justifica as medidas restritivas com severidade. Não só Cuiabá, mas a economia de todo o Brasil foi afetada com a quarentena. A extensão do horário de funcionamento é uma expectativa para que o comércio volte a ser aquecido. Outro ponto que deve contribuir é a aproximação do pagamento do 13º salário e festas do final de ano, que geralmente geram contratações espontâneas e mais vendas. Todos os cuidados necessários o comércio tomou. Então agora os entes públicos têm que fazer a parte dele, deixar o comércio trabalhar, porque realmente estamos preparados para receber principalmente agora em Black Friday, principalmente agora no final do ano. Então o comércio está com uma expectativa enorme de voltar à reabertura e voltar à normalidade.